Meus amores, o doutor Dalmo voltou e tem muitas... Hoje o doutor até falou assim, mas tem muita coisa, né doutor? Muitas perguntas. Boa tarde, Fer. Tudo bem? Boa tarde, gente. Como vai? Graças a Deus. Tudo bem? Estamos de sofá novo. Gostou do nosso cenário? Você viu que chique? Ficou lindo, lindo. Está de parabéns. Hoje é dia do marceneiro, doutor. Pois é, dia de São José, né? O dia da gente manter uma atitude de introspecção, de, assim, silêncio, né? São José, contemplação. São José, o contemplador. Ai, que lindo. Amém. Vamos para as nossas perguntinhas, doutor? Vamos, vamos lá. Olha só, a Val, de São Luís, ela diz o seguinte. Tenho 50 anos, mas sofro com minha menstruação. Vem demais, pois tenho miomas. Há mais de um ano, o ginecologista me disse que é para esperar entrar na menopausa, que daí o útero encolhe e o mioma some. Que não é preciso retirar o útero. Tenho medo, não é perigoso, tipo, virar um câncer. E fora o sofrimento, nem saio de casa devido ao fluxo ser muito intenso. E o médico diz que meu útero é inchado. Isso. Na verdade, essa pergunta, ela resume tudo, né? Então, tudo que a gente fala a respeito de mioma está nessa pergunta. Eu agradeço demais a sua pergunta. Estou solidária ao seu sofrimento. Eu acho importante a gente colocar vários pontos aí. Primeiro, mioma. Mioma é o tumor uterino mais comum da mulher no período reprodutivo no Brasil. Acomete 42, 43% das mulheres. Então, é muito comum. Agora, não é comum a gente observar o sangramento excessivo, essas dores que ela refere na pergunta. E a resposta, no meu ponto de vista, eu acho assim que uma atitude conservadora seria esperar pela menopausa. Porém, pode ser que essa menopausa demore a chegar. E por que que quando o mioma, quando a mulher entra na menopausa, o mioma regride? Ele encolhe, como ela colocou ali na pergunta. Porque, na verdade, os miomas são tumores benignos, hormônio-dependentes. Ou seja, ele depende do hormônio feminino para crescer. Agora, até quando que você vai com a menopausa? Essa é uma pergunta difícil de responder. Acredito que ninguém vai conseguir responder. No nosso critério, é cada um, cada profissional que você procura ter um critério. Se você tem 50 anos, está com um útero grande, um útero, como você disse, inchado, cheio de miomas, e menstrua muito excessivamente, menstrua, tem córicas e perdas sanguíneas excessivas, o ideal é você operar. Converse com o seu ginecologista, explique para ele a situação, eu tenho certeza que ele vai indicar a cirurgia para você. Doutora, agora tem uma dúvida louca. Ela colocou assim, ó. Uma dúvida louca. Dúvida louca. Ótimo. Tenho 54 anos e não menstruo há 5 anos. Corro o risco de engravidar se tiver relação sexual? Essa também é uma pergunta que eu achei extremamente oportuna. E é, diariamente, as pacientes perguntam para nós. Qual é o prazo em que uma mulher, ela espontaneamente, ela é capaz de engravidar através de relações sexuais? Até em torno de 48 anos, gente. Portanto, esta paciente, que essa nossa telespectadora, que está aqui nos perguntando sobre 54 anos, 4... 5 anos sem menstruar. 5 anos sem menstruar. Quer dizer, ela entrou na menopausa nos 49, é praticamente impossível. Essa palavra não existe medicina, viu, Fer? Impossível. Nunca. Isso não existe. Então, por isso que o doutor é bem cauteloso para falar praticamente impossível. É, mas é praticamente impossível que você, ao estar plenamente menopausada, venha engravidar espontaneamente. Por isso, tira isso da sua cabeça. Você é uma preocupação a menos na sua vida. Ai, que beleza. Então, o mesmo serve para a próxima telespectadora, que diz ter 53 anos, um ano a menos. Só que faz um ano só que ela parou de menstruar. E ela quer saber se pode engravidar. É mais ou menos a mesma situação. A mesma situação, em torno de 48 anos, seria a idade limite para uma mulher engravidar, ainda que com 48 anos ela esteja menstruando regularmente. Agora, doutor, olha essa pergunta que preocupante. Oi, eu tenho 30 anos e estou sentindo um caroço no meu seio dolorido. Isso. E coça. Isso. Preciso... Quero ajuda, ela coloca. Na verdade, nós também achamos essa pergunta muito oportuna, porque nódulos palpáveis na mama devem ser investigados. Se tem algum sintoma local, vermelhidão, ou está coçando, ou ardendo, não importa. O importante é você procurar o ginecologista. Se for o caso, até aqui em Londrina, nós temos excelentes mastologistas, que são especialistas em mama, para averiguar esse nódulo, pedir exames, ultrassom, até mesmo uma punção, que hoje em dia é um procedimento simples que se faz para obter material para uma biópsia. Então, procure o médico. Não demore. Não fique esperando que esses nódulos desapareçam. Você que está nos ouvindo e tem um nódulo na mama, procure o médico. Não deixe para depois um problema que você pode tratar e resolver agora. Olha só, doutor. Essa telespectadora, ela coloca, entrei na menopausa com 55 e hoje com 65, sem tomar qualquer hormônio, percebi um desconforto pré-menstrual. Isso. E o que mais me incomoda e muito são os meus seios. O que fazer? Mas se ela está na menopausa, ela tem desconforto pré-menstrual? Não, não tem. É que ela atribui a algum desconforto, porque é uma sensação muito próxima, muito parecida com aquela que ela tinha antes de menstruar, quando ela vivia no período do menacme, no período reprodutivo. Agora, é óbvio que não. Esses sintomas são sintomas próprios da menopausa e que ela está confundindo, simplesmente são muito semelhantes, é verdade. Alguns sintomas pré-menstruais se assemelham muito aos sintomas da menopausa, algumas mulheres têm onda de calor e também a dor no seio. Agora, a dor no seio, a gente chama tecnicamente de mastalgia, tem que ser investigada. Uma paciente com 64 anos, né, Fer? Isso, 65 já. 65, desculpe. Ela deve procurar sempre estar de olho na mama, nas mamas, e fazer os seus exames regularmente, sua mamografia, seu ultrassom, e vamos investigar essa dor que você tem no seio. Isso não pode ficar desse jeito. Doutor, tenho uma bebê de 46 dias, mas ainda sinto dores. Gostaria de saber se isso é normal. Detalhe, não tive relação ainda, pois estou com medo. Tive parto normal e levei pontos. Isso. Vamos sair, então, da menopausa e vamos lá para o puerpério, né? No período de lactação. Então, parabéns, você teve um filhinho que está com 45 dias, né? Naturalmente que, como você teve parto normal, esperar seis semanas após o parto para reiniciar suas atividades sexuais e também físicas, eu acho importante. Talvez possa ser até um pouco mais, nos 50 dias. mas a questão das dores tem que ser investigada. É preciso ver se essa episiotomia, que a gente chama tecnicamente aquele corte que se faz no parto normal para a passagem do nenê, se ela está bem cicatrizada, se não tem nenhum processo inflamatório, se não tem nenhum ponto, às vezes, que pode ter inflamado. É um local de fácil infecção pela proximidade ali com a vagina e o ânus. Então, procure fazer a sua revisão. Vá ao médico, agora que você tem as seis semanas pós-parto, faça a revisão perperal que a gente chama e ele vai poder esclarecer. Inclusive, lembrar também de tomar o anticoncepcional. Muitas mulheres têm perguntas aqui sobre qual o método anticoncepcional no período de lactação, no período de amamentação. Você que está amamentando, será que o engravido, se eu estiver só amamentando, não, é melhor que você tome um anticoncepcional e existem produtos específicos para esse período. Falando em anticoncepcional, tem uma dúvida aqui, doutor? Ela coloca assim, muitas das vezes, eu não consigo tomar o anticoncepcional todo dia no mesmo horário. Eu sempre tomo com um atraso de uma hora. Posso engravidar por motivo de atraso? Sim. Os anticoncepcionais de baixa dose, nós insistimos muito nisso, eles têm que ser tomados sempre no mesmo horário. Exatamente porque são de baixa dose. Como eles têm esse período curto de existência no seu corpo, é 24 horas, o laboratório já fez com essa medida para 24 horas, se você toma com 25, uma vez, duas vezes, reiteradas vezes, você pode sim desbloquear o seu ovário e de repente ocorrer uma ovulação e consequentemente o risco de gravidez. Então, recomendação do médico, tome sempre no mesmo horário. Ó, fica a dica aí, meninas. Né, sem dúvida. Doutor, pode pintar o cabelo se está amamentando? Olha, na verdade, sim, nós não fazemos nenhuma restrição. Porém, é importante tomar muito cuidado de não estar com o bebê no momento em que você estiver fazendo os procedimentos de tintura, porque exalam alguns gases, tem alguns odores mais fortes. tóxicos. Água oxigenada. Água oxigenada. Tem também os derivados do chumbo que participam na tintura de cabelo. E lembrando uma coisa, viu, Fer? Aproveitando a pergunta. O alisamento, aquela escova progressiva não pode na gravidez e não pode na amamentação também por causa do formol e dos resíduos que isso vai deixar para o leite. Então, nada de escova progressiva, gente. Gravidinhas vão ter que assumir os cabelos crespos aí, né? Faz escova normal sem ser progressiva. Faz escova diária. Isso mesmo. Doutora, olha só, a Jéssica de Santa Mariana, ela pergunta o seguinte, sou bariátrica há um ano e estou grávida de oito meses. Estou com anemia. Anemia. Isso pode trazer algum risco para o meu bebê? Jéssica, parabéns. Muito obrigado pela pergunta. Santa Mariana, que coisa bacana a nossa audiência. Legal demais, né? Parabéns, Fer, você merece. Obrigada. Veja, Jéssica, eu estava esperando a sua pergunta, porque existe um contingente grande de mulheres hoje que se submeteram à cirurgia bariátrica, emagreceram e agora estão engravidando. E essas pacientes merecem uma atenção especial. Então, você precisa ter uma atenção especial com relação à suplementação de ferro e vitamina B12. E isso, sim, pode interferir no crescimento e desenvolvimento do bebê. Portanto, se você está com anemia e isso não precisa ficar desesperado, isso é comum na gravidez, ainda que em mulheres que não fizeram a redução de estômago, quanto mais nas que fizeram. Mas é fácil de reverter isso. É possível reverter isso não somente com dieta, porque é praticamente impossível, e nem com medicamentos por via oral, suplementos orais. Mas sim injetáveis. Na minha opinião, acho que você merece procurar o médico, conversar, e ele vai prescrever o ferro injetável para você e a vitamina B12 também. Doutor, para a gente encerrar, tem um recadinho para você aqui, viu, doutor? Pois não. Olha só, boa tarde, amo o doutor Dalmo, me ajudou muito, eu e meu esposo na gravidez, e depois também. Mande um abraço a ele, por favor. É a Michele, o Alessandro, o esposo e o Isaac. Isaac. O doutor lembra. É o Isaac. Inclusive, se eu não me engano, foi uma família que eu fiz o invasão da pizza, né, Mi? Do Isaac, eu lembro do Isaac. Obrigado, gente. Eu já estava grávida, inclusive. Muito querido, muito obrigado. Doutor, você que é um querido. Obrigado, Fer, obrigado. E, Jéssica, um bom parto para você, hein? Obrigada, viu, doutor? Muito obrigada. Obrigado você, Fer, parabéns. Até semana que vem. Até, tchau, tchau.